Galerinha, eu tô muito triste, meu Deus do céu. Galerinha, vocês não sabem o que aconteceu comigo. Sim, a minha namoradinha, minha cânceria, a Carlinha, ela foi embora. Ela foi embora a boa cidade. Tô bem triste, galerinha, eu não sei o que eu vou fazer mais na minha vida. Eu não gosto de ficar mais um minuto no posto dela. Galera, me ajuda. Mas foi assim, pra vocês me deixarem feliz, vocês vão deixar o like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal, tá? Por favor, me deixem feliz, tá? E comentem aí, fica feliz, tá? Vou me ficar feliz. Eu agora vou pra minha casa, eu não aguento mais, porque a luz da caldinha, gente. Ela era minha amiguinha, minha cânceria, ficava do meu lado sempre. E agora não tá aqui pra mim, ó, foi maior cidade culpa da mamãe, do papai dela que falou que ela não ia morar mais aqui, é. E agora, e ela só falou que sofri agora daqui a um ano pra cá. Um ano, galera. Hoje eu vou até deitar aqui, vou ficar, pegar um burdeado, porque quando ela volta fica bonitão, né, cara? Mas eu vou, eu vou aguentar ficar um ano no da caldinha, não, gente. Um ano, um ano da caldinha. Eu não consigo, não consigo ficar um minutinho, mas no ano. Ai, tá queimando aqui, meu Deus do céu, tá? Uh, tá queimando esse sol, tá quente isso aqui, né? Ai, essa senhora, meu Deus do céu. Mas eu tô muito triste. Eu não sei o que eu vou fazer mais da minha vida, sabe, gente? Eu não sei mais. Eu não sei o que eu vou fazer, e a caldinha. Ai, meu Deus do céu. Ei, garoto. Que, que, que é isso? É, é comigo? É sim, bovinho. Eu não sou bobo, não. Eu vou falar pra caldinha que ele falou isso que eu sou bobo. Quem é caldinha? É carlinha. Quem é carlinha, então, bebê? Eu sou um bebê mesmo, mas, mas, mas você fala estranho, né? Eu sou mesmo você. É, ó, ó, a caldinha é minha, minha crush. Ai, crush é pra coisas adultas. Que coisa feia também, porque eu fico olhando pros outros aí. Ahn, é coisas adultas, mas eu sou bem grande, já. E, e ela é minha crush, sim. Ai, você tá triste, por quê? Então, já vi você reclamando, chorando. Então, é porque a caldinha, ela foi embora, sabe? Ela foi embora da cidade. Ai, que pena, mas, mas a gente pode dar um jeito nisso. Que jeito? A gente pode dar, se você vai fazer a caldinha pra cá, é? Olha pra minha cara. O moço olha pra minha cara, tu não bica comigo, não. E se tu pode fazer a caldinha pra cá? Ai, eu não posso fazer a caldinha pra cá, mas, ahn, eu posso... Te vejo gostoso, eu tiro sua roupa, te levo pro barra. E eu sou... Falei, galera, essa desgraça é doida. Meu Deus do céu, é carico que me aparece, foge. Meu Deus, eu quero a caldinha, eu não quero a caldinha, não quero a caldinha, não. Meu Deus, se a vida tá fácil, deixa o like nesse vídeo que é muito importante. Se inscreve no canal, ai, meu Deus do céu. Falou, galera, muu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.